Mas como tá feia a verdura que chega às bancas nas feiras e como tá caro também, apesar do aspecto num baixo preço. A culpa é da chuva. É chuva! A rúcula subiu 150% e deixar de comprar, ué. A alface dobrou de preço. Lá em casa vai passar a investir, né? Tá ficando mais caro que o bife, o alface, o repou, rapaz. Você vai comprar o alface ou um colchão duro? Fala pra mim. A alface que há um mês era vendida por R$ 2,00 nesta feira. Nesse fim de semana estava por R$ 5,00. A rúcula também seguiu os mesmos preços, a não ser nessa banca, que chegou a vender o ramo por R$ 6,00. E o espinafre também ficou mais caro. De dois, passou pra R$ 4,00. A alta dos preços das hortaliças assustou os consumidores. Tô com vontade de alface, bastante tempo, mas não vou levar, não. Não vai levar? Não, não vou. Tem como? Não tem. Tem mais coisa pra fazer, né? O que faz daí? Vai trocar pelo quê? Não vou trocar por nada, porque tudo que eu vi tá caro. Fui ver a rúcula tá caro também. Não tem jeito. Assustei. R$ 5,00 tá caro, né? Eu acho que tem que abaixar o preço, porque a situação nossa tá difícil, né? A razão do aumento dos preços é o clima instável. Com as altas temperaturas e as fortes chuvas, a produção cai. E o motivo dessa queda é o excesso de umidade que apodrece mais rapidamente as ramas. A verdura não gosta muito de excesso. Então, ou sol ou chuva vai fazer mal. Então, e agora choveu tudo que choveu, a verdura não aguenta. É rúcula, alface principalmente, elas são muito sensíveis. O Luiz mesmo estava preocupado se conseguiria vender os produtos a esses preços. Mas olha só quais foram mais vendidos na banca dele. Alface, cedinho, já não tinha mais. O povo assusta um pouco, né? Chegando um sábado tá 3, chegando outro tá 5, né? Não é todo mundo que assimila. Ah, choveu, subiu. Tem gente que fala assim, ah, se chove, porque choveu. Se tá só, porque tá sol. Então, a gente ficou meio assustado. Falei, vamos pôr, se vender, vender. Se não vender, a gente vê o que faz depois. Mas teve gente que, apesar de ter que gastar mais, não abriu mão de levar pra casa a alface. Uma verdura é melhor que tudo. Não tem como tirar a alface do cardápio? Não tem, tem que levar.